Cadê? 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 Ah lá! Ah! Toma beleza! Cadê? Cadê as outras? Chama pra cá cá no Facebook, lá! Pessoal do Facebook, vem lá cá! Vem lá cá! Isso! E agora sim! Final do show, o cara roubou o coração! É isso aí! Vem comigo, segundo canal! Sou pragueiro, sou guerreiro Sou solteiro Sou pragueiro, sou guerreiro Sou solteiro Quero mais o quê? Solta o sol Sou pragueiro Sou guerreiro Eu tô solteiro Quero mais o quê? Sou pragueiro, sou guerreiro Quero mais o que? Quero mais o que? Quero mais o que? Eu sou o Brasil, bando no tempo de paz, as meninas de Rio de Janeiro Eu sou, tiro o pé do chão e venho, porque eu sou brasileiro Quase, que beleza, eu sou todo com quem, eu sou o esperou Eu sou o Carnaval, eiei, eiei, porque eu sou brasileiro Todo vai, todo vem, pra onde? Eu sou um pragueiro, eu sou um guerreiro, eu sou solteiro, quero mais o que? Eu sou um pragueiro, eu sou um guerreiro, eu sou um solteiro, quero mais o que? Mais real, mais tesão, mais fevereiro, quero mais atua do seu próprio mar e dinheiro Quero traição, quero namorar, quero mais alegria, quero Rio de Janeiro no tempo que faz as vidas de Minas Gerais Tiro pra lucha ao invés, vem, 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 porque eu sou brasileiro, eu sou do litoral Eu sou do mundo inteiro, eu sou do caracal, porque eu sou brasileiro, todo mundo vai, todo mundo vem Eu sou do litoral, eu sou do mundo inteiro, eu sou do caracal, segura a batalha Eu estou segurando a bateria, cadê o vestido dessa galera e quero ouvir? Todo mundo vai vir pro lado de cá agora, assim E vem pra trás, todo mundo vem pra trás, a folia E vem pra trás, todo mundo vem pra trás, vai cá E vem pra trás, todo mundo vem pra trás Olha a folia, vai começar agora, hein Aponta o dedinho pra lá Aponta o dedinho pra lá Assim, ó Quando o contor contar Todo mundo vai pular Por três, hein Um 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 Dois E vai Tchá Tchá Voltou, 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 voltou Tchá E foi, e foi, e foi, e foi Segurou, segura Segurou, segura Tchá Olha aqui, ó. Segura o copo, meu Deus, Géu. Todo mundo vai girar pro lado de lá. Não sei assim, não é? Todo mundo, todo mundo. Vai, manda a mão. Todo mundo, manda a mão. Não fez. Baixinho, manda. Vocês entenderam? Todo mundo vai girar pro lado de lá. Vocês entenderam? Não! É um. É dois. É um. É um, dois. E gira, gira, gira aqui. E gira, gira, gira. Gira, gira, gira. Olha só. Pra mostrar que o time de futebol não tem problema. Apleticano vai pra cá. Os atleticano vai pra cá. Os sugerentes vêm pra cá. E os sugerentes vêm pra cá. Atleticano vai pra cá. Atleticano vai pra cá. Os sugerentes... É o seguinte, hein? Baixinho, mano. Baixinho. No três, no três, no três, no três, no três. As duas torcidas vão encontrar no três, hein? Prepara aí. É o mar vermelho. É um. É dois. É um. Dois. E come, 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 come. Tira o pé do chão. Tira o pé do chão. Tira o pé do chão. As meninas de Minas Gerais. Sou baileiro, sou guerreiro, sou bonita. Eu quero as meninas de Minas Gerais. Sou baileiro, sou guerreiro. Eu sou brasileiro. Quero muito mais. Quem gostou, dá um pintão a eles. Tira o pé do chão. 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 Obrigado.